Queda eterna, olha cara, você pode comprar casa na cidade, velho Por 3 mil moedas você pode comprar, por exemplo, essa casa aqui, ó Entrar na casa Olha lá, casa vazia Casa de membro do grupo E olha que legal, velho Entrar Tá, eu tô visitando uma casa que não é minha É tipo no Tipe, então, velho Que da hora, você pode ter sua própria casa na cidade Eu tenho quantas moedas? Quero trabalhar e comprar minha própria casa, velho Olha lá, segundo andar também, velho Que da hora, bicho Pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de New World, o novo jogo da Amazon E a gente tá fazendo essa prévia a convite da Amazon também E a gente fez uma live lá na roxinha de mais ou menos duas horas Onde a gente jogou um pouco mais além do início do game A gente fez a gameplay do início, se você não viu, veja o izinho E tem tanta coisa legal que me surpreendeu Que eu decidi fazer esse vídeo aqui Pegando aquela live inteira de duas horas E fazendo os melhores momentos dela De forma um pouco picotada Pra você poder ver as possibilidades do jogo Porque tem muita coisa que me surpreendeu, caras Vamos lá, deixa aquele joinha mitológico Se inscreve no canal E se você quiser acompanhar com a gente A gente deve jogar um pouco mais dele lá na roxinha E lá a gente faz lives de jogos diferentes E variados E vamos jogando e batendo papo Se é a sua vibe Eu recomendo que você siga a gente lá Pra acompanhar conosco Quando a gente estiver ao vivo, beleza? Começou a aparecer os volumes agora, galera Boa! Boa! Já começamos matando o javali e craftando ele, cara É tudo que a gente precisava pra nossa quest, hein? Em busca de carne vermelha Desculpa aí, pumbá Yes! Boa, boa, boa A textura já voltou Tá tudo bonito Tudo maravilhoso Lembrando que a gente tá fazendo um evento de prévia, né, caras? Então o jogo tá meio que numa beta Tudo pode acontecer Bugs devem rolar Enfim, né? Aqui, ó Árvore Você precisa de uma achada pra craftar a árvore do jogo Inclusive As pedras aqui Você tem a sua espada Sua arma Beleza Acho que já dá pra gente preparar uma ração leve de categoria Recuperação de saúde na fogueira Só que a gente tem que ir na fogueira Vamos voltar, então Que o acampamento tá lá embaixo Ração leve da categoria Recuperação de saúde na fogueira Então tem aqui categorias de coisas que a gente pode craftar Recuperação de saúde Ração leve Refeição rica, farta Recuperação de saúde Aqui, ó Já tá em ração leve Vamos confeccionar com a carninha do javali, ó Top, pessoal Já temos uma comidinha marota Vamos equipá-la Show de bola E assim já vou fazer até mais uma aqui A gente tem nossa carne para comermos Matar nossa fome Beleza Não tem mais nada pra fazer Só fechar o menu Fechar aqui a parada E vamos conversar com o Reezy O Vigia mais uma vez, Reezy Fala aí Então agora a gente vai ter aqui Atrás do tal do Majestado Clark Que é bem rigoroso E provavelmente deve ser um cara Que vai introduzir a gente A incrível magia do jogo Abra o mapa Pera aí Vamos abrir o mapa então Mas primeiro eu vou abrir meu inventário Para poder botar essa blusa nova Que a gente ganhou aqui, ó Top, pessoal E essas luvas aqui também Que eu tava sem luva Minha mão já tava cheia de calo Maravilha, galera Vamos abrir o mapa então Ó Essa aqui é a torre Que a gente tá 800 metros pra lá, cara Tá bom A gente vai Vamos começar a nossa jornada Olha como eu tô com roupinha, cara Alô, Marvel Avengers Faz a gente botar as roupinhas Dos personagens, cara Isso é mó bom Por favor Obrigado Aê, chegamos no caminho, galera Que engraçado, cara Ele fica Pera aí, pera aí Dá carne Morreu Não, crafta ele Crafta Yes Agora parece que o jogo virou Não é mesmo, amigo? Eu craftei Ah, rapaz Você mata o peru do arbusto Você pega pena Ave e ovo Eu imagino que vai ter Um sistema de crafting Onde a gente vai poder Fazer comida também, né O arrochedo Dá pra picaretar o arrochedo Vamos ver Interessante, né Deve dar bastante pedra Muito mais pedra Do que você sair pegando pedra De uma só vez Lembrando que daqui a pouco Enche nossa mochila, hein Ah, aí, ó Acampamentos aleatórios Pera aí, pera aí Acampamento é um Será que acampamentos são Do jogo em si Ou os players podem fazer Seus próprios acampamentos Mas eu não quero craftar nada Eu posso fazer recuperação de saúde Tem várias comidas aqui Inclusive, olha lá É um zumbi level 7 Que tá com o nome bugado Vigosíssimo, inclusive Pera, pera Deixa eu defender Eu não sei o nome disso Lembra que o jogo Tá em beta, hein, cara Por isso que a gente tem Essas bugagens épicas Que a gente espera, né Aê, matei Show Não dropou nada, cara Que horror Pegar umas madeirinhas na árvore Eita Fui ler o chat E quase morri, cara Socorro, cara Aleatório Obrigado Muito obrigado Vamos lá Viu os trailers de Batman Da Liga da Justiça Vi Viu os trailers Aí, ó Parece que a galera Faz acampamento, cara Não faz muito sentido Você ter acampamentos Do jogo O doi Opa Que isso? Ovelha churro Tá Ovelha já era Vamos catar coisa dela Já é outro animal Que a gente viu Não faz muito sentido O jogo ter acampamentos Automáticos Um do lado do outro Então eu imagino Que os players Devem fazer esses acampamentos Deve ter alguma forma De você craftar Seu próprio acampamento Bacana Gostei do jogo Olha o tanto de acampamento Que os caras já fizeram aqui Deve ter alguma quest De fazer acampamento O jogo tá até bugadão, ó Deve ter Aprenda a fazer Seu próprio acampamento Estamos chegando Pra conversar com o cara Certeza que é isso Porque, ó Do lado de fora da cidade Tem 500 milhões Já pro acampamento Lembrando que o jogo Abriu agora há pouco Então a galera Tá começando Todos os processos De fazer missão e quest, né Então estamos chegando, ó Ah, 60 e poucos metros A cidade aí, ó Dá pra bater no soldado? Ó, level 11 os caras Isso é gente, né Não é soldado É cara aleatório Os caras já uparam bastante Inclusive E aqui a gente já começa A ver uns ícones Em cima da galera, ó Esse lipão Tem uma flecha ali Deve ser guilda Ou alguma parada, ó Vamos começar com esse cara Clark, o magistrado Olá, velho Venho lhe dar boas-vindas Eu sou o magistrado Clark A pessoa que deve garantir O perfeito funcionamento Do assentamento De queda eterna Fale com ela Fale com quem? Se o seu mexido Estiver ficando pesado Fazer com o pessoal Façanhas Talvez seja a hora De encontrar a Tuckett A comerciante É a comerciante mais honesta Que você vai encontrar na ilha Fale com ela Para saber o básico Da economia Na qual você se meteu Tá Ela tá o quê? 20 metros daqui Tá bem aqui Nessa casinha Só bem, Jó Nossa senhora A gente escala uma pedra aleatória Mas não escala aqui, hein Fala aí, Tuckett A comerciante Ah, eu gosto de ver Todo mundo conseguindo O que precisa De equipamentos A comida Qualquer coisa Pode ser trocada Por merdas aqui Por que você agora Não tenta fazer Um pedido de compra Ou venda? Vou só dar uma olhada No que tá a venda Ó, aprimoramento disponível Então aqui Mais um atributo Pra gente Eu vou colocar Um pouco mais de força E depois a gente Começa a mexer Em outros atributos Mas Agora o mapa Vai levar E vai mostrar a gente Onde a gente tem que ir e tal Mas parece que a gente Pode pedir coisas E os players Virem comprar e vender, né Ó, vai no interposto comercial Veja as mercadorias Aqui, ó Interposto comercial Negociar Caraca, velho Ó o tanto de item, né Bolacha Meus pedidos Penas Isso aqui é a galera Que deve ter pedido Arco plano 15 moedas de ouro Eu tenho 169 moedas de ouro Inclusive Ó, armas Ferramentas Pesquisar Aqui é pra comprar Ah, velho Então Ó, vender Seleciono um item Pra visualizar Esses aqui são meus itens Eu posso vender Por exemplo Essas bolachas velhas Aqui, ó Posso fazer pedido de venda E colocar pra ser vendido E aí algum player Pode vir e comprar No caso, né Fazer pedido de venda Então, ó Eu quero vender por quanto? Seu lucro por unidade Tarifa de transação Interessante, ó Taxa de listagem E novo saldo Ah, eles me cobram uma taxa Pra eu poder listar meu item Tá, não quero fazer isso não Mas o mercado me pareceu Uma parada bem complexa E bem interessante Porque vai envolver Os players aqui Da hora Quem cuida da estalagem Da queda eterna Estalageira Kamal Fale com ela Para criar o que eu chamo De âncora de azote Para a estalagem dela Quando achar os perigos Da natureza São grandes demais Ou que não tem tempo a perder Você pode retornar rapidamente Pra estalagem dela Então a gente vai usar Fast Travel aqui Legal Visite a estalagem Visite a dispensa Temos um aprimoramento Disponível aqui No M Ponto de reposição De território Será que quanto mais A gente vai Concedendo territórios A gente vai Abrir esses pontos Ó, ganho de posição Taxa de negociação Ó, 5% em queda Aumente a velocidade De coleta Ah, aqui nessa área, cara Interessante isso também Estamos descobrindo agora Juntos, tá, cara O que o jogo tem a oferecer Então nessa parte De queda eterna Aqui, ó A gente pode Ganhar bônus Andando e descobrindo As paradas Então quanto mais A gente explora Mais a gente vai ganhando Bônus, né, ó Desconhecer chave De não sei o que Então aqui eu escolhi É... O que eu escolhi? Não sei Talvez aumentar a velocidade De captura de elementos Então assim É... Quando eu estiver nessa área Se eu descobrir muita coisa Eu vou coletar mais rápido Eu vou saber as coisas Isso é legal, cara Que mecânica bacana Porque incentiva você, né Ali, ó Parece que tem algumas facções Aqui também As áreas da galera Tem nomes diferentes E um mapa interessante aí, velho Vamos visitar a estalagem Pra conhecer um pouco mais Do que temos disponível A estalagem está por aqui Estalageira Camal Fala com ela Tá, defini um ponto Tá bugado aqui também Mas tá bom Sim Show Será que é aqui? É... Inventário pessoal Ok Ah, rapaz Outros jogadores Não podem pegar Nem ver os itens Que você colocar aqui Você deve retornar A esse posto avançado Pra recuperar os itens Ah, bacana, cara Ah, olha só Essa pochetinha Fez com que meu inventário Ficasse um pouco maior, cara Carga mais 500 Legal Para armazenar Shift botão Então vamos armazenar Essas roupas aqui Poderia estar vendendo? Poderia Posso usar mil de espaço Aqui no meu inventário pessoal Boa Ele fica aqui do lado Da espada Show E no nível 30 Abre um terceiro slot Pra gente Mas eu não quero Marretão não, cara Vou guardar ele E bastão vital Pra tampar magia na galera Eu quero ser um cara Da espada hoje A próxima pessoa Que você vai conhecer Aqui em Queda Eterna Vai te ensinar O que fazer Com todos esses recursos Que acumulou Ah, agora a gente vai Aprender craftagem, velho A supervisora Eu não precisava nem ter Feito esses itens aqui, ó A gente foi Foi rápido demais E fez antes da hora Tamo ganhando tudo Em quest também Pode que a gente Ficar com dois, né? Vamos começar com a Supervisora Lewis Eu gostei que as personagens São tudo feminina, velho Pra mim todos os jogos Só tinha que ter Personagem feminina Eu gosto de jogar Com as protagonistas femininas Eu acho da hora pra caramba Tem que ter representatividade Nesse negócio Ah, aqui Quadro de aviso, velho Quadro de projeto Quadro de missão Que tem disponível pra fazer Legal, velho Bem completinho, né? O jogo Cheio de coisa Aí, ó Vamos falar com a Lewis A supervisora Ora, ora Se não é um novato No nosso assentamento Tava te esperando Sou Lewis, a supervisora Tô aqui desde a fundação Do assentamento da queda eterna As coisas eram mais simples Naquela época, meu filho Antes de aventureiros Que nem você atacarem por aqui Olha, ó Mais uma missão pra gente Como supervisora Meu papel é garantir O bom estado Do assentamento Das casas Estação de refinamento Confecção Precisa de pedra Madeira E couro cru Pedra pode ser minerada Madeira precisa de árvore E couro cru Esfolado de animais Colete um pouco de cada Para prepararmos E repararmos as construções Tá Eu acho que eu já coletei, velho Não Ó Couro cru a gente pegou Esfolamos javali e lobo Madeira ainda não E pedra também não Vamos ter que ir lá Rola uma craftagem aí então, velho Eu gostaria disponível Pra qual plataforma? PC Eu não tô vendo Se eu tenho stamina Pra morrer craftando Eu acho que a gente tem A duração das armas Ah lá 10 de estação de madeira Tô virando Extrator de madeira master Deixa eu ver Tá acabando Não, ainda tem Nossa, ainda falta mais Pera, a gente Pega umas ervinhas aqui também Que jogo é esse? Tem série no canal? E aí, Matiz? Tem um vídeo do início dele Que eu soltei agorinha no canal É um jogo que a gente tá testando Que lança em 2021 Da Amazon É um MMO da Amazon Que eu tava curioso Pra poder testar E trouxe aqui Pra gente poder testar E a gente fez um formato Diferente hoje Fazendo o vídeo do começo Lá no canal E continuando ele aqui Na Twitch Pra gente poder Conferir um pouco mais Porque como eu falo pra vocês Nem tudo que a gente Leva lá pro canal Vai virar série Sacou? A gente às vezes Faz só a gameplay do início Porque um dos meus objetivos Com vocês É mostrar jogo novo Cara A gente tem a possibilidade De mostrar muita coisa nova Pra vocês Então por que não? Sabe? Porque jogo é caro Parraia Às vezes é bom A gente ver uma gameplay Pra poder decidir Se a gente vai jogar ou não Então esse é um dos meus objetivos Sempre foi E sempre vai ser Trazer jogo novo pra vocês Nem todos são séries Adoro esses RPGs medievais O jogo se passa no ano de 1600 Se não me engano Obviamente fictício né Porque aqui a gente tá falando De monstros Magia e etc Mas eu acho da hora também Cara O bom e velho Suor de um dia de trabalho Assim é que se faz aqui Em Eterno A gente vai começar A aprender projetos Tá Bugou Bugou A gente vai começar A aprender projetos Cara Confecione tábua Na loja de madeiras Bloco de pedra Na mesa da cantaria E couro grosseiro No curtube A gente vai começar agora A entrar na parte mais densa Do crafting do jogo Que vai fazer com que a gente Construa coisas mais elaboradas Agora eu só preciso saber Onde é a loja de madeira Cara Tá vendo Parece que tem umas guildas aqui Tá em roxo Uma galera com marca O pessoal que tá mais avançado Já escolheu um lado Para seguir Seguir hein Queda eterna Olha cara Você pode comprar Casa na cidade Velho Por 3 mil moedas Você pode comprar Por exemplo Essa casa aqui Entrar na casa Olha lá Casa vazia Casa de membro do grupo E olha Que legal Velho Entrar Tá Eu tô visitando Uma casa que não é minha É tipo no tibia Então velho Que da hora Você pode ter Sua própria casa Na cidade Eu tenho quantas moedas Quero trabalhar E comprar Minha própria casa Velho Olha lá Segundo andar também Velho Que da hora Bicho 3 mil conto Essa casa aqui Tá caro Tá caro Deixa eu sair da casa Aqui de volta Um alojamento Olha lá 3 mil conto Leva essa casa aqui O que vocês acham? Vale? Começar a vender carne No mercado Haja carne Para comprar essa casa Meu Deus do céu Que da hora Deixa eu ver outras casas Aqui Não deve ter só essa não Aí começa O multibilionário Vai lá e compra Essa outra casa aqui Essa é 3 mil também Ok Só muda um pouco a cor Deve dar para customizar a casa Deixa eu ver aqui Para Tem uma casa na madeira Aqui com pedras Deve ter casa de gente chique Aqui também Deixa eu ver Ali Esse é o alojamento 3 pau Olha os caras trabalhando aqui Bicho Loja de madeira Loja de madeira Eu posso trabalhar Então Gente Vou começar meu trabalho Aqui na loja de madeira Confeccionar Eu posso fazer Tábuas Então Tem que fazer o que? 20 tábuas 20 tábuas Tá Eu posso botar tudo aqui Ou então já puxar aqui Para 20 Show Taxa de queda eterna Tem que pagar esse imposto Para confeccionar A parada 0,60 centavo De imposto Para fazer isso aqui Vamos lá Muito bem Muito bem Vamos sair da estação Porque já me cataram Imposto aqui Tá doido Cara Ok 20 madeira Foi confeccionado Agora a mesa de cantaria Uh Craftagem de móveis Eu posso fazer móveis Para minha casa Que da hora Bicho Nossa Eu fico muito feliz Com essas possibilidades Muito legal Que isso Mesa de cantaria Beleza Dá para fazer pedra Aqui agora Fazer uma pedrinha Refinada aí Vamos lá Quer trabalhar Trabalha Trabalha Eu estou jogando Videogame Trabalhando 20 centavos De taxa de imposto Aqui Para a queda eterna Essa cidade maravilhosa Que eu estou chamando De lá Por falta de opção Aí Tem 20 Maravilha Estou sendo explorado Eu sou escolhido E estou sendo explorado Aqui gente Pode isso Ó Pronto E agora tem Couro grosseiro No curtume Onde é que é curtume Tem que achar Onde são Cara Dá para fundir As paradas E fazer metal Que legal Bicho É muita possibilidade De craftagem E vai abrir espaço Para mais coisa Aqui 2500 nessa casa Aqui Já é um pouco Mais humilde E bem menor Dois andares Quanto é que custa essa Dois mil Essa não tem nem Dois andares Não dá para ostentar Muito não Mas Não sei Dependendo Dá para comprar Uma casa de três mil Em vez de dois mil Essa aqui já está bem No canto Gostei desse esqueminha De comprar casa Tem um cara Dormindo aqui na cidade Gente Simplesmente Arruma uma casa Ó Foi embora Morreu O que você está fazendo Minhas necessidades Eu lutei em casa Vai aqui no Matiu mesmo Ó Primeira luz Foi conquistada Por Big Damage Tem o nome da galera aí Fazendo conquistas E mostrando para geral Pronto Sai da cidade Geral acompanha Acampando do lado de fora Ó Ó O cara dropou item Velho Achamos O cadáver De um cara Que morreu aqui Velho Calça de folião Meu Deus Que bom Catamos o lixo De um outro cara Calça de folião Verdinha Beleza O morto não vai usar Né velho Boa Morreu o cara aqui Né Se você não é revivido Você dropa seus itens Então Que da hora Velho Parece que vai Vai dar bom Isso aqui Tá acontecendo aqui Ó Água é um item pegável Então Interessante Tipo Ó Curtume Boa Depois de 40 anos E várias descobertas A gente achou um curtume Galera A gente tem que fazer quanto? Quatro né Fazer o que está pedindo ali Doze centavos de imposto Cara Fica pra cidade Aí Maravilha Trabalhei muito hoje Agora vamos falar com o Lewis A supervisora Ela já chegou Agora Gostei dessa calça Que a gente achou no mato Do cara que morreu Ó que bonito Suponho que tenha Trabalhado bastante Em nossas oficinas hoje Vejo pela poeira Nas mangas Bom trabalho Suas habilidades só melhoram Se colocá-las em prática E sempre vale a pena Conferir os projetos da vila Caso queira transformar Queda eterna Em um assentamento Mais avançado Vá até o quadro De projetos da vila E aceite uma missão Dos projetos da vila Tá Isso aqui é a missão De coisa que a gente Vai ter que fazer né Beleza Nossa Olha aqui Ah rapaz Então olha que da hora A gente vai fazendo Essas missões E vai aprimorando as paradas Então aprimorar a fornalha Pra escala 3 180 pontos de evolução Da cidade Eu não sei se esses pontos Provavelmente são só meus né E aí a gente vai conseguir Ter outras coisas À medida que a gente vai fazendo Ó qual quest que a gente pega galera Vocês votem aí É Procure 5 cordão Em vila do amanhecer Caça a peru Eu acho que eu posso pegar todas Inclusive Acho que eu não posso pegar Só uma só não Ó preparar pra guerra Vai ter guerra de território Aqui no jogo também né E melhorar o estilo de vida Tem outras quests aqui também Um level 9 aí ó Após o refinamento É preciso confeccionar As armas e equipamentos Para elevar suas habilidades Descente descobertas Você deveria conhecer A nossa artífice Mary Patrowski Tá Conseguimos então pontos Aqui de posição Nessa cidade Quanto mais quests A gente vai fazendo Quanto mais a gente vive Na cidade Mais a gente vai virando Habitante da cidade E ganhando coisas Se não é o novato Que eu ando ouvindo Tanto a respeito Meu nome é Mary Patrowski Eu acho que eu consigo Abrir essa sua caixa aí Mas primeiro tenho que te ensinar As artes da confecção E garantir que abrir A tal caixa não vai liberar Corrupção No assentamento De queda eterna Dá pra matar as pessoas? Eu acho que dá Mas aí eu acho que você tem Que ativar tipo Um modo PVP Onde você fica marcado E as pessoas Podem te matar também Ó melhor a nossa espada Em 104 cara Só que a gente muda a arma né Ao invés de usar a espada A gente usa machado agora Olha lá Tô com a machadinha Quem falou que gostava De machadinha aí agora Beleza Confeccione lingote de ferros Na fundição Fundição é o forno Deve ser aquele troço ali fora Aqui fundição Beleza Então tá Ó eu tenho mineiro de ferro Será que eu Que dropou daquela parada lá? Já tenho aí ó Vou fazer 22 66 centavos de imposto Aqui nessa cidade Como é que é trefe hein velho E ela é mediana Deve ter cidade que cobra muito mais Nem vale a pena morar hein Você mora aqui não Os impostos são muito caros Olha lá Nível 3 de fundição já galera Maravilha Gostei disso Ela desbloqueou o lingote de prata também Com essa brincadeira toda É... Cadê a mulher? Confeccione uma espada reta de ferro na forja Então tá Agora que eu tenho Os lingotes Forja Espada reta Espada reta de ferro 7 lingotes 4 couro... 3 couro grosseiro 2 tábuas Eu posso aumentar aqui ó Com recurso primário Adicionar magia Pra ela ficar toda Sinistrona Mas eu não tenho nada Pra fazer né 42 centavos de imposto Pra fazer minha espada cara Tá Show de bola Fizemos Dando base 99 Acho que ela é inclusive Pior do que a nossa Nosso machadinho Que a gente achou hein Deixa eu ver Olha lá Forjamento de arma nível 1 Tô craque Tá aqui ó Ela é pior que o machadinho Que a gente achou É isso pessoal Obrigado por terem assistido A gente deve jogar um pouco mais dele Até porque Eu me empolguei Tinha muito tempo Que eu não me empolgava com o MMO Como eu falei pra vocês A gente sentiu essa vibe do time antigo Essa possibilidade de comprar casas De você entrar em facção Ter guerra Você fazer as coisas E ganhar habilidade de acordo Com as coisas que você vai fazendo É muito legal Você pode por exemplo Se especializar em ser um ferreiro Você não precisa necessariamente Sair por aí lutando o tempo todo E eu acho que isso vai Agregar bastante ao jogo Tomara que seja bom Tomara Claro que é só uma beta Uma pequena parte do jogo Mas Sei lá né Daqui até o lançamento Muita coisa pode acontecer Mas me deixou uma boa expectativa E um gostinho bom Né Enfim Tudo pode acontecer aí Até o lançamento A gente vai torcer muito Obrigado por terem assistido A gente se vê Valeu E me fala aí nos comentários O que vocês acharam Tá Tchau 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 Tchau